Olá, meus amigos! Hoje nós vamos falar sobre os pólipos intestinais. Só que nós vamos falar de uma forma fácil, muito fácil, que todo mundo vai entender. Então, aqui tá um quadro dos tipos de pólipos. Vocês estão achando isso aqui super confuso, provavelmente, mas nós vamos ver que isso aqui dá pra gente estudar de uma forma fácil. Olá, pessoal! Eu sou o Dr. Marcelo Werneck. Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui e lembra de curtir o vídeo. Então, vamos lá! Vamos dar uma olhada nos pólipos. Como eu mostrei, esse esqueminha aqui parece super confuso, mas dá pra gente entender isso de uma forma mais simples. O que a gente precisa saber? Os pólipos são elevações na mucosa do intestino. Então, quando a gente faz uma colonoscopia, a gente vê uma elevação ali. Isso, por si só, não quer dizer nada. Então, falar assim, ah, deu pólipo, isso não significa nada. O que a gente precisa saber é o tipo de pólipo. Então, pra isso, a gente tem que dividir os pólipos em dois tipos. Os pólipos que a gente chama de neoplásicos e os não neoplásicos. São esses dois grupos que importam. O que isso quer dizer? Neoplásico é pólipo que pode virar câncer. E não neoplásico, que não vira câncer. Quando a pessoa faz uma colonoscopia, a grande maioria dos pólipos vai ser de um tipo que chama adenomatoso ou de um tipo que chama hiperplásico. O que isso quer dizer cada um deles? O pólipo adenomatoso entra nos pólipos neoplásicos. E o pólipo hiperplásico entra nos não neoplásicos. Então, o pólipo adenomatoso tem risco de virar câncer. E ele, além de tudo, pode ser de vários tipos. Uns que viram câncer com maior facilidade e outros com menor facilidade. Então, os pólipos adenomatosos, a gente vai ter vários tipos que vocês vão ver escrito lá depois. Então, pólipo adenomatoso tubular com displasia de baixo grau. Cada informação dessas vai mostrar pra gente a chance de ele virar um câncer. Então, a gente sabe que tem os adenomatosos. E os hiperplásicos são pólipos, muitas vezes, mais esbranquiçados, que vão aparecer no reto e no sigmoide. Esses pólipos não viram câncer. Então, uma vez que a pessoa tem um pólipo hiperplásico, não muda em nada o risco dela de desenvolver câncer. Existem outros tipos de pólipos. Então, nós temos os pólipos serrilhados, por exemplo. São pólipos que são mais recentes à descoberta deles, que podem ser pólipos de um tipo misto. Eles podem ter algumas características. Então, eles entram nos pólipos neoplásicos. Só que eles são pólipos muito mais raros. Então, são pólipos que, em geral, a gente não vai precisar preocupar com eles. Além desses pólipos, então, que nós já vimos, existem os pólipos inflamatórios, ou pseudopólipos. Pseudopólipo significa, literalmente, um pólipo falso. Então, o pseudopólipo é uma elevação na mucosa, que, quando a gente tira, a gente vai ver que ali tem células normais ou células de inflamação. E qualquer colite pode gerar isso. Pode ser a retocolite ulcerativa, pode ser a doença de Crohn, pode ser outros tipos de colite. Então, ele entra do lado de cá. Os não neoplásicos também não precisamos preocupar com eles. Fora isso, existem outros tipos de pólipos. Por exemplo, os pólipos amartomatosos. Esses pólipos são considerados não neoplásicos. Por quê? É só um aumento de alguns tecidos do organismo. Então, a pessoa tem um aumento da proliferação daqueles tecidos. Pode ser antes de nascer ou depois de nascer. Eles entram aqui e não aumentam o risco de câncer. Mas, tem uma situação específica que eu já falei, que seria no quadro da doença de Peltz-Jeggers, ou Poitz-Jeggers, pode falar do jeito que preferir, que clica aqui nesse vídeo e vocês vão ver a situação que isso pode virar câncer. Então, basicamente, são esses os pólipos que a gente vai encontrar no exame de colonoscopia. Então, nós temos os adenomatosos, que podem virar câncer, e os hiperplásicos, que vão ser 95% dos pólipos que vocês vão ver nos exames. Então, a gente sabe, um pode virar câncer e o outro não vira câncer. De toda forma, todo exame deve ser levado no médico que pediu. Porque, mesmo que ele venha hiperplásico ou normal, esse exame tem que ser avaliado para saber quando que precisa repetir. Além desses tipos de pólipos, existem outros? Existem sim. Só que, em geral, são pólipos mais raros. É muito incomum de uma pessoa ver isso, a não ser que seja um especialista. E aí, o acompanhamento, a conduta vai ser definida de acordo com cada caso. E uma situação específica é quando o pólipo já virou câncer. Então, eu já falei sobre isso antes. Os adenomatosos, eles podem progredir para o adenocarcinoma. Então, se está escrito adenocarcinoma, quer dizer que já tem transformação para câncer naquele pólipo. E ele pode ser um adenocarcinoma inicial ou avançado. Tudo vai depender da fase que ele está. Então, é importante levar o exame para o médico para saber exatamente isso. O que é importante? Todo exame tem um prazo de validade que a gente vai ter que repetir aquele exame. Então, quando tem os pólipos neoplásicos, a gente tem que repetir antes. E os não neoplásicos, a gente poderia repetir com 5 anos em geral. Espero que tenha ficado claro. Tentei explicar da forma mais fácil possível. Se tiver alguma dúvida, manda nos comentários. Curte o vídeo e se inscreva no canal. Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre os pólipos de intestino. Nós vamos falar de uma forma fácil. Extremamente fácil. Olá, pessoal. Eu sou o Dr. Marcelo Pernet. Se você não é inscrito no canal... Tchau, pessoal.